Tô apaixonado, deixo eu ser seu namorado Quero ficar do teu lado pra ser seu abraço, seu beijo pra mim O teu olhar não me engana, eu sei que você me ama Meu coração deixou, você me quer, mas o medo não deixa Você se entregar, vem pra mim, não faz assim, dê logo um fim Nessa procura, nosso romance tem que se eternizar Você tem que me aceitar, eu quero a paz O seu sorriso vai enfeitar, meu paraíso Ter uma chance, não custa nada tentar, meu bem querer